Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo de Minecraft galera Com o nosso mod Extra Craft Agora eu vou fazendo isso igual uma besta e quebro a minha cama Galera, o primeiro vídeo da nossa série de Extra Craft Pegou like pra caramba E eu queria que você não desse só like no primeiro vídeo Vocês estão gostando dessa nossa série de Minecraft? Dê like em todos os vídeos do nosso mod Extra Craft Bom galera, eu estive minerando no episódio passado Igual vocês viram ali E eu vou colocar algumas coisas pra derreter Eu já coloquei um pack de metal pra derreter aqui Porém não derreteu tudo porque não tinha carvão suficiente E eu vou colocar pra derreter esse elementium galera Esse elementium vai dar pra fazer Cara, coisas muito, muito, muito fortes E eu vou usar esse nosso rubi Que nós pegamos ali Pra fazer aqui a nossa armadura Eu já tenho um peitoral de ferro Eu vou fazer então o que falta Com ele Agora falta a bota Se der eu faço um peitoral também galera Que aí a gente fica fortão Caraca, deu, 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 vai dar Mas eu não queria gastar ele todo Eu queria fazer uma espada Outra picareta dele galera Eu não vou fazer ele todo não Deixa o peitoral, deixa o peitoral de... Bom, deixa eu ver É gastar oito certinho, não vou fazer não Não vou fazer de jeito nenhum Deixa eu ficar assim do jeito que eu tô Vou me equipar aqui ó Aqui, aqui, aqui E beleza meu peitoral Esse aqui nós estamos derretendo galera Perdão, deixa eu voltar Olha só Esse elementium ingot Se liga o que ele faz Ele faz uma espada muito boa galera Deixa eu ver se eu acho ela aqui Aqui galera Ele faz essa espada aqui A aniquiladora Só que porém A gente precisa fazer a espada de elementium antes Que nós vamos fazer agora E depois precisamos de gema De iluminati Galera Almas de iluminati Que a gente precisa Cara, eu não sei onde eu consigo isso Soul pack light Nossa Nossa Bom, vamos voltar aqui pra espadinha Essa aqui A gente consegue fazer Ih, caraca Eu acho que vou fazer um peitoral dele hein galera Eu acho que vou fazer um peitoral desse aqui E a gente precisa encontrar o demigod Galera Um demigod pra que? Pra isso aqui galera Vou mostrar pra vocês Divine Beleza A gente precisa dessas almas aqui Divine Essence Que só o demigod que dropa Pra gente construir esse divine block Olha só Precisamos de uma divine essence E uma stone Uma Um pedregulho cozido Aí vai dar esse divine block Com esse divine block galera A gente consegue fazer um portal Pra gente ir pro céu Ha 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 Porém A gente precisa fazer uma 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 varinha de condom Deixa eu ver se eu acho ela aqui Deixa eu ver se eu acho A varinha mágica aqui Que ela Ela Costuma tá Por aqui Cara Eu não tô vê-lo Mas a gente tem que fazer um cajado É um cajado Galera Esse aqui Esse cajado aqui Celestial end Exato Cajado celestial Olha só Isso aqui é até fácil de fazer A gente consegue fazer o cajado Se a gente matar Um Demigod Só que o demigod Ele é muito forte Galera Já vou fazer aqui uma espada Já vou fazer um Deixa eu ver aqui Meus itens Beleza Cara Eu vou derreter esse urânio aqui Eu vou derreter esse urânio Que esse urânio também vai nos dar Coisas boas Deixa eu botar isso aqui pra cá Isso aqui também Beleza Vamos fazer aqui então A nossa espada galera Já vamos fazer uma espada bem forte Essa espada já vai ser Bem forte Ela tem Bem mais ou menos Ela tem 9 de ataque né galera Ela não é Nossa Venom Que espada forte Não é isso tudo Mas Já é alguma coisa E eu vou conseguir fazer também Um peitoral Para eu poder substituir Esse peitoral de metal Que está aqui galera Então vamos substituir O peitoral de metal Vamos guardar isso aqui Exato E vamos sair aqui Em busca de alguma coisa Eu deixei Essa rubi guardada Porque essa picareta aqui galera De rubi Ela é muito boa Ela quebra as coisas Muito fácil Deixa eu dar uma comidinha aqui Elas quebram as coisas Muito facilmente Bom Como eu vou sair Eu já vou ativar Os shaders galera Porque ali fora Fica bonito Esse shader aqui É muito bonito Muito bom Voltamos ao shader Galera Voltamos ao shader Que assim Olha que água maravilhosa Olha que água linda Eita Já tem um Zeldoran Ali galera Outro Zeldoran Aquele ali é um Titã Caraca Está cheio de bicho aqui galera Vamos ver se a gente consegue Enfrentar um Zeldoran Com essa nossa espada Será que a gente consegue Enfrentar um Zeldoran Chega aí Zeldoran É Zeldoran ou Titã esse aqui Zeldoran Zeldoran Opa É fácil de matá-lo galera Vamos focar aqui no pezinho dele Por que? O ataque que ele tem É uma bica que ele dá na gente Ele chega perto da gente E planta o bicudo no nosso rabo A gente até anda de lado Vamos matar o Zeldoran 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 Ih caraca Quando ele começa a morrer Ele começa a ficar rápido galera Nossa mas essa armadura Opa Dropou coisas boas pra gente Dropou coisas boas pra gente Dropou esse Elemente um Powder Que dá pra gente construir Alguma coisa Tem ali O que que é aquilo? Tem ali um Mago de Fogo E tem aqui outro Zeldoran Eu não sei se eu vou enfrentar Outro Zeldoran galera Mas ele vem pra cima de mim Eu vou enfrentar Porque eu vou precisar disso aqui também Só vou matar ele Rapidamente Rápido Porque nós somos matador mesmo E galera Deixa Eu vou pedir no meio do vídeo E no final também Deixa aquele like Se você não deixou o like ainda galera Deixa o like Bolado aqui E diz assim Ali nos comentários Eu sou o Extreme Bolado E apoio o Extra Craft No canal do Tio Venom Caraca Mas minha vida não tá aumentando galera Ele vai me dar outro bico Quando a gente Quando ele morre A gente leva Um raio Ih galera Será nós vamos conseguir matar Aquele Creeper Aquele Eurobrine ali E aí galinha Hum Nossa minha roupa Ela Ela é brilhante A minha roupa Ela é brilhante galera Olha Que bonitinho Ó Ó Vou até Até dançar o O passinho do Michael Jackson Tant Igual o Mano Rezende Tant Tant Eu parei Olha ali cara Caraca Que bonitinho Parei, parei, parei Bom, eu acho que eu vou enfrentar mesmo Aquele Little Brine Verde, é um trogue, né galera É um trogue É um trogue Ali embaixo tem outra coisa, não é a água Caindo Ih, caraca, tem duas galera Tem dois troggs, eu não quero ir pra ali onde eles estão não Eu vou explorar pra aqui Vou explorar pra cá, que pode ser que tenha Opa, esse aqui eu nunca vi Esse aqui é o que? Assassino Ih, tem dois Spawner Nossa, opa Ele troppou Eita, olha, 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 ele spawna coisas Ah, eu tenho que matar antes que ele continua Spawnando, ele não ataca O que ataca são as coisas que ele spawna Galera, beleza, matamos O spawner, tem mais algum por aqui Galinha O que que tem aqui? Eu não vi pra essa parte aqui ainda Só tem água e lulas Beleza Tá ficando de noite Eu vou ter que tirar o Eu vou ter que tirar o shader, galera Deixa eu colocar outro shader aqui Vamos colocar o chocopique O chocopique é muito bonito também Olha, o chocopique também fica bom, galera O chocopique também fica bom Ó, e a gente fica muito brilhante Muito lindo, velho Muito lindo, muito lindo Bom, vamos seguir aqui pra cá, então Vamos enfrentar um trog mesmo Opa Eu nunca vi aquela Ai, eu pensava que era um bloco, galera Um bloco preto e laranja Mas é outro spawner, não é? É outro spawner, galera Outro spawner Outro spawner Morre Só morre Ai Caraca Quem é você, assassino? É o Exector Olha, ele dropa esmeraldas, galera Caraca, eu só vi aquela sombra atrás de mim Meu Deus Que susto Like pelo susto, galera Eu tava aqui, ó Aqui Eu tava aqui e vi aquela sombra Aparecendo do meu lado Caraca Ó, que bonitinho Até na sombra a gente dá o raio O raio do trovão Ih, tem outro aqui, galera Tem outro aqui Beleza Quem é você? Exector Beleza Nossa, beleza Agora a gente pode fazer A gente já tem bastante esmeralda, galera Já temos bastante esmeralda Cadê o trog? Cadê o trog? Tinha um aqui embaixo Caraca, mas ele tá perto de um titã, galera A gente já ficou mais forte Em comparação ao primeiro episódio Que nós só morremos E o trog não vou conseguir matar O trog não vou conseguir matar Ele é muito rápido Ó, ó, ó Ai Critical Ih, não, tenta dar critical nele, galera Beleza, matamos Matamos um trog Já que não foi assim tão difícil Eu acho que vou tentar matar o outro, galera Eita Eita Sucuri Para de dar pulinho Para de dar pulinho Não vem que tem pulinho aqui não, rapaz Vou te dar um critical Critical, critical, critical Cadê o critical? Morre Morre, demônio Morre Morreu Beleza Tem mais ninguém aqui Shaders desativado Beleza Back to game Bom, nós já matamos um Zeldoron Um Executor Um Spawner Um trog E agora vamos matar um titã, galera Que nós não matamos nenhum titã ainda Mas ruim que os dois titãs estão muito perto um do outro Então eu não posso vir pra aqui, galera Eu não posso vir pra cá Vamos ver se a gente encontra Caraca, tem um Zeldoron O que é aquilo ali? Beleza É um mago É um mago O que é aquilo ali? É um assassino Aquele ali é o assassino, galera Aquele ali é o assassino Eu vou atrás do assassino Será que essa poção de cura aqui me cura? Não Deve ser pra fazer alguma receita com ele Ali, 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 galera Seguinte Vamos matar o assassino O mago de fogo O assassino ele é rápido Ele é fraco Porém rápido É o Reaper? Não é assassino não, galera Não é o assassino não É o Reaper? Beleza, beleza Vamos fazer o seguinte Vamos matar o mago de fogo Exato Vamos matar o mago de fogo E depois nós vamos no titã, galera O Demigod, galera Tá ali o Demigod Está ali o Demigod Caraca Mas eu vou matar esse aqui primeiro Aqui tinha uma cachoeira que eu fechei Vem Demigod Vem Demigod, não Vem, mago de fogo Vem Vem, vem que agora eu tô armado Agora eu tô armado Eu mato teus golemzinhos Os protetores do golem Numa burduada só Beleza, eu tô queimando, galera Vem não, golemzinho Não vem não Não vem não que agora eu tô armado Não vou te matar nem no bug da árvore Que nem a galera falou Que eu tinha te matado No bug da árvore Agora eu tô te matando No bug da espada, rapaz Da espadada na cabeça Eu não posso gastar muito Se bem que eu tenho bastante deles ali ainda Morri Morri, galera Morri, mas eu volto Morri, mas eu volto Nossa, o Ark me ensinou A fechar as portas Sempre que eu saio de casa Se bem que no Minecraft Eu acho que eu sempre Sempre fechei Caraca, tem um Demigod ali, galera O Demigod, ele tem Sei lá Quase 500 de vida Se não tiver 500 É perto Vai morrer agora Vai morrer agora Não adianta lançar 3, não Não adianta Caraca, eu morri na queda Caraca Caraca Deixa eu matar ele Deixa eu matar ele Depois eu foco no pequenininho dele Caraca, vem cá Vem com o tio Venom Vem com o tio Venom Matou Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Se eu não morrer pro fogo Esses caras aqui matam também não Que é um hit só neles É um hit em cada um É um hit em cada um É um hit em cada um Não, são dois hits, galera São dois hits Caraca, tem um Demigod, galera Tem um Demigod que eu falei no início Vocês lembram do que eu tinha dito no início Sobre o Demigod? Eu não vou conseguir matá-lo, galera Eu não vou conseguir matar o Demigod Não vou conseguir Essa espada aqui é muito forte É uma arma muito forte Eu nem sei onde ele tá Tá ali, ó Tá ali Bom, só... Eita! Dois Demigods, galera Tem um lá em cima, lá Aquela cabecinha brilhando Tem aqui um Titã Caraca, tem um Titã e um Zeldoron Vamos matar o Titã O ruim de Titã que lança aqueles golemitas de... De pedra, velho, ó Lançou Lançou os golemitas de pedra E eles têm bastante vida até 60 de vida que o bichinho tem Ih, ferrou Ih, ferrou Ferrou, 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 ferrou Ferrou, ferrou hard, galera Ferrou hard, ferrou hard Não vou conseguir matar esse Titã Olha, ele tá brigando com os golemitas Deixa eu brigar, deixa eu brigar Deixa eu brigar Eles tão brigando um contra os outros E os golemitas tão atacando ele As crias viraram contra o Criador Morri Caraca, as crias viraram contra o Criador Ai, tá olhei o Creeper feliz ainda Deixa as crias ir dando dano nele, galera Deixa as crias ir dando dano no Titã Eu espero que eles estejam vivos ainda Zeldoron, fica aí Fica aí tranquilo Será que ele tá sumonando mais Caraca, deixa eu matar esses aqui que tão menininho Eles têm 60 de vida, é muito roubado O cara já é forte pra caramba E lança esses monstrinhos que têm 60 de vida Aí complica a vida do Tio Venom, velho Aí complica, aí complica Olha, faz barulho de porco Bom, tem mais um aqui Mas eu não vou pegar ele Porque ele não tá me atentando Mas aqui tem mais do Três Quatro Aqui tem mais quatro Beleza Não, 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 não Não, 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 não Volta o Venom, volta o Venom Volta o Venom Fica em um lugar estratégico Vamos ficar aqui na Estrategia, galera Estrategia, Estrategia Estrategia, sai Sai, sai, sai Sai, seus malditos Stone Golem Stone Golem, perdão Stone Golem, exato Já vão morrer tudo, galera Cara, o cara é muito apelão O Titã, ele é mais apelão do que o Zé Adoron O Zé Adoron nem é apelão, né Ele é fraco, ele só dá uma bico no rabo do cara Mas É de boa Beleza, beleza Beleza, eu consigo ver Eu queria ver quanto de vida que ele tinha Ih, dentro da água ele tá ferrado comigo Dentro da água ele tá ferrado comigo Que eu vou ficar aqui do lado de fora Bom, o Demi God tá ali ainda Eu não vou conseguir matar o Demi God Opa, tem mais um Golemita aqui Sai fora, Stone Golem Eu vou te chamar de Golemita, velho Eu vou te chamar de Golemita Ele já tá vindo, galera Já tá vindo o Demi God Ah, aqui eles não vão conseguir subir, galera Aqui eles não vão conseguir subir os Golemitas dele Só se ele lançar algum aqui perto de mim Aqui do meu lado, sem ser no pé dele Matei Matei Tô matando um indicado nesse episódio, hein, galera Eu já vou ali embaixo buscar minha recompensa Eita Como é que vocês me encostaram? Eles vão subir aqui, não vão não Eles não tem essa inteligência tão avançada assim, não Eles são porcos, velho Eles são porcos Subiram Subiram Um subiu Mas foi com a minha ajuda Não foi com a inteligência dele, não Vem, vem Eu e tu de mano a mano Vem, vem, vem Vem então Opa, tá aqui, ó Beleza Beleza Eles dropam um stone mesmo, galera Pedra lisa Vocês viram aqui? Aqui, ó Stone Vamos agora ao Demi God Que a gente precisa matar pelo menos Para fazer o portal são 12 E mais um para o cajado, 13 Precisamos matar pelo menos 13 Demi God Se eles droparem um cada um, né Podem ser que dropem mais Nossa, quanta experiência, velho Isso aqui é bom que a gente faz muita experiência Nós vamos fazer um Crafting Table Para energizar essa nossa Ih, já me viu Cara, esse Demi God É o É o É o É o É o É o É o Vamos ver, galera Vamos ver O bicho tem 580 de vida, galera O negócio Ih, caraca Eu ia falar um negócio Se eu não deixar ele chegar Encostar na gente Eu não vou conseguir matar ele Eu não vou conseguir matá-lo Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir matá-lo, galera Com essa espada E com essa armadura Eu não vou conseguir matá-lo Eu teria que fazer uma armadura completa De Elementium Para conseguir matar aquele Demi God Eu não tenho tanto Elementium assim Deixa eu guardar aqui meus recursos Beleza E nosso vídeo também está se alongando muito Está ficando muito grande Maldita capa Por que tu fica assim? Multiplayer setting Back to game Ah, moleque É só fazer isso Deixa eu ficar aqui sem minha Ó, agora eu estou bonitinho Nossa espada é fenomenal, velho Nossa espada é fenomenal Galera Ai Caraca Por que tu veio para cá, seu Creeper inocente? O Creeper inocente Se mexeu com a gente Só para poder curtir Extremamente Não Caraca Ele está me negociando ali, velho Deixa eu sair daqui Sai, Veno Sai do jeito que o Creeper está te negociando Bom, vou sair daqui Beleza, galera Se puderem Deixem aquele like aí Muito, muito importante Para apoiar a série Eu agradeço demais E galera Obrigado pela companhia de vocês Está saindo 4 vídeos por dia Aqui no canal Nós vamos tentar em um próximo episódio Minerar mais Para a gente conseguir matar o Demi-God Para a gente conseguir fazer o portal Mas nós não vamos poder ir para o inferno ainda Porque a gente precisa da espada Eldoran A espada Eldoran A gente precisa da espada do demônio Para poder matar Deus Deus, o God, né O Deus aqui A gente tem que ir para o céu Mas com a Eldoran na mão Que é a espada que a gente pega lá no inferno Então tem muita coisa para a gente fazer aqui ainda Deixa aquele like, galera Incentiva a galera aí nos comentários para dar like Não dá like só no primeiro vídeo, não Continue dando na série toda Que eu agradeço Pessoal, muito obrigado por assistir Um grande abraço Fiquem bem Ha 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 Legenda por Sônia Ruberti